A produção do design brasileiro está cada vez mais madura. A gente pode ver isso aqui na exposição da Casa B Brasil. Pelo esse recorte a gente entende direitinho as várias áreas da indústria, do produtor que começa a fazer o seu produto, a sua peça, na sua casa, mas isso começa a ganhar o mundo. Uma produção artesanal, a gente tem a produção de pessoas que estão pensando no produto reciclado, ressignificando o que seria o lixo, trazendo outra utilidade e juntando com o design. A indústria nacional trazendo design para desenvolver móvel na madeira, em larga escala, para o mercado nacional e também olhando agora para a exportação. Uma grande diversidade e muita maturidade da parte do desenhador, do design brasileiro. Legenda Adriana Zanotto